E aí, véi, cês tão bom? Mano, eu não sei pra que eu comecei o vídeo assim, tipo, eu tava arrumando a câmera aqui, aí eu tava olhando e tal, véi, ficou da hora essa posição aí começar, tipo, e aí, véi, cês tão bom? E, enfim, vamos começar com a nossa enda, né? Opa, bom, fala aí, galera, beleza? Vem aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês e é com uma dica muito da hora, tá certo? Eu não ia, tipo, não tava programado fazer esse vídeo, mas é um negócio que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês e sua mãe vai adorar esse vídeo, porque é pra organizar o seu quarto aí, seu escritório, sei lá, seu gaming room, que é pra você colocar os controles. Eu fiz um negócio aqui, mano, um organizador de controles, que, sério, tá me ajudando bastante, tô gostando, e eu falei, não, vou fazer um vídeo falando disso. Então, olha só, se vocês me permitem, eu vou pegar a câmera aqui na mão, não repara aí a bagunça, por favor, tipo, minha mesa tá aqui embaixo, e aqui, véi, eu coloquei isso daqui, olha só que da hora que ficou. Isso daqui é uma caixa de sapato, deixa eu tirar essas coisas daqui, tipo, isso daqui é uma caixa de sapato que eu fiz meio que um organizador de controles. Eu vou demonstrar ela pra vocês, eu só tô mostrando aqui como que ela ficou, tipo, o meu monitor fica aqui e a caixa fica aqui. Aí, por exemplo, se eu for querer tampar e evitar de pegar poeira, mano, é só tirar aqui e tampar ela. Você vê que a caixa ainda não tá 100% pronta e tal, né, tá meio feiona, né, eu preciso envelopar, né, tipo, enfim. Enfim, colocar uns papéis aqui, assim como eu fiz na parte de fora, e... mas basicamente fica assim, véi. E aqui dentro eu fiz meio que umas divisórias. Isso daqui, ó, vou tirar o controle pra vocês verem, eu vou tirar dois. Eu coloquei um slot pra cada videogame. Um pra Play 4, um Xbox One, um Play 3, um 360. Mas aí você coloca quais controles você quiser, obviamente. Então se a gente tirar aqui os controles, eu fiz meio que essa repartição. E aqui você vê que ele tá meio livre, né. Eu prendi isso daqui, mano, eu grampeei essas partezinhas aqui de uma outra caixa de sapato e dobrei aqui assim. E eu grampeei desse lado, fiz três coisinhas aqui e ficou grampeado. Zé, por que você não grampeou do outro lado também e tal, fazer um negócio fixo? Cara, porque vamos supor, se eu precisar colocar alguma coisa maior, colocar um controle maior, cabo, sei lá, véi. Eu consigo, tipo, deixar ela maior aqui, sabe. Então eu acho que essa parte aqui, olha só, o tanto de espaço que ganha. Mas caso eu queira colocar os quatro controles, tá bem de boa. Eu coloco um aqui e tal, e o outro eu coloco aqui. E fica muito organizado e é um negócio bonito, né, véi. Tipo, você pode colocar aí o envelope que você quiser, né. Tipo, isso daqui é um pôster, né. Eu vou demonstrar pra vocês como que ficou a caixa. Vou retirar aqui os controles. Você vê que cabem todos certinhos aí e é bem de boa mesmo. Aqui tem o do controle do 360. E, bom, isso daqui, mano, é o pôster do Steep. Que eu ganhei esse pôster lá na BGS. E eu coloquei, tipo, aqui dentro, ó, uma fita crepe aqui e segurei o pôster desse lado. Entendeu? Eu fiz, eu dei essa volta aqui e ficou bem da hora. Aqui eu tinha essa capinha do jogo de 360 e tal. Que eu tinha um monte de capinhas aí que eu ganhei de um amigo uma vez. Que ele vendeu videogame. Ele falou assim, ah, fica com as capinhas aí pra colocar no cenário e tal. Aí eu tenho umas capinhas dessa. Eu coloquei aqui e ficou desse jeito. Desse outro lado eu ainda não fiz, né. Eu ainda não fiz nada. E também a tampa, ela ainda está branca. Só que eu preciso dar uma melhorada nela. Mas, cara, eu acho que basicamente é isso. O que vocês acharam, né? Isso daqui vai ajudar pra caramba pra organizar. Eu até posso fazer, sei lá, um outro igual a esse. Colocar, sei lá, em outro lugar, né. Colocar ali naquela bancada. Porque você vê que ainda tem mais controles que não couberam, né. Então dá até pra fazer mais. E fazer aquela mesinha cheia desses divisórios. E colocar todos os controles. Eu acho que vai ficar bem organizado. Colocar os cabos também, né. Que, tipo, sei lá, os cabos. Colocar nessa divisória. Tem carregador. Tem tudo. Então, mano, eu gostei. O que vocês acharam? Comenta aí no campo dos comentários. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa aquele like favorito. Vou até colocar aqui, mano, ó. E já deixar organizadinho aqui. Se eu quiser jogar algum console, eu só pego aqui. Boa. E uma coisa também que eu pretendo fazer é, por exemplo. Aqui o controle é de Play 4, né. Essa divisória aqui é do Play 4. Eu quero pintar essa parte de dentro aqui da caixa de azul. Pra eu saber que é do Play. Aqui, no caso, eu pinto de verde. Que eu sei que é do Xbox. Aqui eu pinto de azul e aqui eu pinto de verde, entendeu. Meio que pra deixar das cores dos consoles aí. E é mais uma... É... Pra ficar bonito e pra eu saber de qual é qual. E já pegar direto. Mas, enfim. É isso aí. O que vocês acharam? Comenta aí. Deixa eu voltar a câmera aqui pra mim. Isso, moleque. É um negócio que, tipo, não vai custar caro, né. Você pega uma caixa de sapato. Você precisa de duas, né. Uma pra você colocar. E outra pra você recortar e fazer as divisórias. Mas, enfim. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos novamente. Valeu. Aquele abraço. E aí